Hoje o programa especial, vocês estão vendo aqui que o cenário é diferente. Nós estamos aqui na sala da Infraero, entrevistando uma convidada especial. Temos aqui hoje, entre nós, Maria Emmaus Votche. Ela é muito conhecida como Emmaus, o nome é Maria Votche, mas Emmaus é muito conhecida entre os membros do movimento. Nós aproveitamos a sua passagem aqui por Belém e vamos fazer esse momento juntos, para conversar um pouquinho sobre a vida da igreja, sobre movimentos folgulares, sobre a realidade da mulher hoje no mundo, sobre as problemáticas que existem hoje. Nós aproveitamos e damos boas-vindas para... Você é uma alegria tê-la, né? Obrigado por esse momento também juntos, porque nem sempre um corre-corre de tanta programação, mas nos deu esse tempo. Bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Ok. Nosso programa vocês estão acompanhando não somente aqui no estado do Pará, mas em todos os estados da Amazônia e também do Maranhão. Um grande abraço para todos vocês que nos acompanham, que seguem a programação da TV Nazaré. Emmaus, vou chamar de Emmaus, vai bem, né? Vai bem. O movimento dos folgulares, talvez muitas pessoas já conheçam, que já escutaram alguma coisa na programação da TV Nazaré, mas nem todos conhecem. O que é o movimento dos folgulares? O que é que ele representa? O que você diria para as pessoas que não conhecem? Direi que o movimento dos folgulares é um movimento de vida evangelica. Um movimento que é nato da uma dona, da uma garazza de Trento, Chiara Lubick, que tem que, além de qualquer ideal que se pudesse escolher na vida, tem um único ideal que não passa mai. E que esse ideal é Deus. E que para dar a própria vida a Deus, precisava viver aquilo que Deus havia expresso no Evangelho. Então, começou com uma vida evangelica radical. E essa vida evangelica radical é começada em um período particular da história italiana, no período de Segunda Guerra Mundial. E a Trento c'erano i bombardamenti, era na linha do fronte. Então, realmente, tudo parlava de morte, tudo parlava de destruição. Mas, no cuore de Chiara e de quem que l'hanno seguido, tudo, invece, parlava de vida. Porque eles haviam escoperto a surgente da vida em Dio e no Evangelho. Então, simplesmente, eles queriam viver o Evangelho. Hão começado a metterlo em pratica, parola por parola, sem interpretação, sem sineglossas, sem nenhuma atenuação de aquilo que o Evangelho chiedeva. E essa vida evangelica ha trascinado outras pessoas. Per cui, em pouco tempo, a vida vissuta de essas 4 ou 5 crianças que haviam começado insieme, a trascinado mamma, papá, bambina, sacerdotes, famílias. Um pouco as pessoas que representavam a sociedade de Trento, e que haviam voluto conoscere esta vida e condividere con loro esta vida. E questo ha significado, anche, immediatamente, uma grande participação de um aos doloros, às joias dos outros, às pobertas, às riquezas, e, então, uma grande comunidade de poucos benos que circulavam em um período de guerra, mas que sembrava que a providenza de Dio multiplicasse, dando tantas coisas que sembrava impossível encontrar, para que se pudessem ajudar e beneficiar todos aqueles que precisavam. Assim é começado, e podemos dizer, assim é agora agora. Porque, hoje, a vigíno do movimento dos focolários, a primeira coisa que sente é começar a viver o Evangelho. E de empenhar-se em esta vida do Evangelho para testemunhar-se aos outros. Depois, uma parola do Evangelho, que foi assegna-se em modo particular a vida dos primeiros tempos, foi a parola do Testamento de Jesus, que todos sejam uma coisa só, como eu e te, Padre, somos uma coisa só. Chiara, por uma graça especial de Dio, que aquela parola do Evangelho era o scopo por que Dio estava chamando, e por que Dio estava fazendo nascar algo que ela não sabia como seria. era, evidentemente. E, então, de dar a vinta, para contribuir a realizar este desiderio de Jesus, uma preghiera de um Dio que não pôde não ser realizada, mas pela qual Dio stesso chiedeva a colaboração dos homens. Porque chiedeva que todos siano um, depois de ter pedido a gente, de amarse fra eles. Cioè, depois de ter pedido a gente, que se fosse fra eles, aquele amor escambievole, tão forte, tão radicale, como ele mesmo tinha testemunhado, morrendo na cruz dos homens. Direi que isso, se queremos tracar uma linha espiritual do movimento, aquilo que era o início e aquilo que é ainda hoje. Você é a primeira presidente após a morte da fundadora em 2008. Como é para você viver essa realidade, desse movimento que está presente nas várias partes do mundo? Eu, da inizio, da quando sou stata eletta como presidente, naturalmente era uma eleção assolutamente inaspetada, pela qual não havia feito nada para ver ela, e que anzi me espaventava um pouco, porque eu era bem consciente da impossibilidade de substituir uma pessoa que teve um carisma direitamente da Dio, então, uma fundadora. Mas eu senti imediatamente que o carisma que Chiara me havia deixado, o dono que ela me havia recebido e que me havia trasmesso, era um carisma direi colletivo, cioè um carisma que se pode viver só em dois ou mais, porque Jesus stesso diz que dois ou mais são unidos no seu nome, eu sou em meia de uma hora. E por esse motivo eu senti que não era da sola a portar avanti a vida que Chiara havia iniciado, que não era da sola porque era toda uma obra que era nata da questo carisma fatta de pessoas mais variadas em todos os continentes, que volevam realizzar essa coisa assim como eu queria. E que, então, eravamo insieme a caminhar para atuar aquilo que Chiara havia anunciado e havia começado a testemunhar davanti a nós. Você conviveu com Chiara durante muitos anos. Poderia nos dizer um pouco desse relacionamento e quem era Chiara? Como você apresentaria Chiara para todos que nos acompanham? Sim, eu vissuto acanto a Chiara, não eu convissuto na mesma casa, mas eu trabalhava com ela na sua segreteria general, l'ho ajudada quando ela me pediu para a minha particularidade e para os estudos jurídicos que eu fiz quando ela queria ver os estatutos do movimento. Mas, l'impressione forte que Chiara me deu sempre feito foi aquela de uma grande semplicidade. Queira semplicidade que não é povertidade, é uma semplicidade que é richeza. Queira era semplice porque amava ognuno personalmente e interamente. Então, no momento em que um se encontravava com Chiara era como se fosse única pessoa para Chiara. Chiara era toda por aquela pessoa. Então, quando eu era eu sentivo que como resposta também eu devia ser toda por ela. E que em que em que em que se estabelevam aquele rapporto que era aquele rapporto soprannaturale que Dio quer entre os homens para permitir a Dio de ser entre os homens. Você conheceu o movimento de folclare. Talvez algumas pessoas estejam nos acompanhando e disseram assim que ela poderia contar um pouquinho da sua história da caminhada dela com o movimento dos folclare. O que você conta? Como foi essa descoberta na tua vida? Eu faço parte de uma boa família cristiana do sul da Itália e como tal eu recebo uma educação católica e fazia parte também das associações e eu era na catedralidade do meu país e me ritenei uma cristiana normal. A um certo ponto no último ano da universidade eu estudiai a Roma estudiai lei e jurisprudência e me sou laureata in dirito e nell'ultimo ano ho incontrato un grupo de ragazzi all'università a 4-5 e nella cappella dell'università loro partecipavano alla messa io sono entrata per caso ma ho notato fra questi ragazzi qualche cosa che mi ha attirato che io non ho saputo definire ma é stata una forza una forza io ricordandolo dopo dicevo é stata como una calamita che mi ha preso per cui sono stata talmente presa che li ho aspettati all'uscita per scoprire chi erano e allora ho cominciato a chiedere all'uno o all'altro anche con la semplicità che si ha nei rapporti fra universitari senza tante formalità e lì ho scoperto con mia sorpresa che non frequentavano lo stesso corso non venivano dalla stessa città non avevano la stessa età erano molto diversi l'uno dall'altro c'era uno che era già laureato in medicina e faceva la specializzazione in malattie tropicali un altro di filosofia uno di lettere molto diversi l'uno dall'altro ma c'era qualche cosa che li univa di fortissimo ho domandato voi venite sempre in questa cappella e loro mi hanno detto sì perché abbiamo capito che il nostro cristianessimo va testimoniato nei luoghi dove viviamo e siccome la maggior parte della nostra vita si svolge qui è qui che dobbiamo dimostrare il nostro cristianesimo e mi è sembrata una risposta così logica che mi sono vergognata di non averlo pensato prima per cui dal giorno dopo ho cominciato a frequentare questa cappella e frequentando questi ragazzi quello che notavo era sempre che non avevo che perdevo tutte quelle punte di giudizi di maldicenze che fra ragazzi sono normali anche nei confronti dei professori ma con loro non mi venivano se cominciavo un discorso che giudicava qualcuno immediatamente mi cadeva questo discorso non capivo che cos'era un giorno ho detto a una mia collega perché non vieni anche tu c'è una bella compagnia nella cappella universitaria e questa collega mi ha risposto sai non vengo perché è una setta non è riconosciuta dalla chiesa il papa non li approva quindi fai attenzione a questi giovani e a dire la verità io non volevo avvicinare qualcuno che non era approvato dalla chiesa perché io ero cristiana cattolica però immediatamente ho risposto ma non è possibile nel Vangelo c'è scritto che l'albero si conosce dai frutti quindi se un albero ha prodotto questi frutti non può essere un albero cattivo questa mia collega mi ha preso un po' in giro perché ha detto tutti entusiasmi facilmente ma io ho voluto conoscere di più allora ho domandato prima a lei ma chi sono? allora lei mi ha detto sono Focolarini mai sentito questo nome allora sono andata da loro ho chiesto a uno di loro mi spieghi chi sono i Focolarini e lui subito non mi ha risposto mi ha detto ma cosa sai tu dei Focolarini come mai vuoi sapere ha tergiversato un po' allora in me è venuto un po' di paura perché ho detto forse è vero che è una setta che non vogliono farsi conoscere però a un certo punto mi ricordo che ho litigato ho besticciato con lui ho detto ma scusa tu dimmi chiaramente perché non me lo vuoi dire no? e allora lui mi ha detto no ma è che è una cosa talmente bella talmente grande che io non mi sento capace ma ti do un indirizzo sei disposto ad andare a trovare queste persone? sì io ho detto certo allora mi ha dato un indirizzo di un Focolare evidentemente io non sapevo che cos'era ma quella sera che sono andata nel Focolare mi sono resa conto che era il mese di maggio il mese dedicato alla Madonna sono entrata in una chiesa vicino al Focolare mi sono trovata nella funzione del mese Mariano mi sono trovata davanti a una statua della Madonna di Lourdes e mi sono ricordata di colpo che l'anno prima avevo fatto un pellegrinaggio a Lourdes con la parrocchia e che in questo pellegrinaggio mi ero trovata a chiedere alla Madonna qualche cosa che mi facesse incontrare qualche cosa o qualcuno che riempisse completamente la mia vita non sapevo perché di questa domanda perché in fondo non mi mancava anche niente però io sentivo che la mia vita poteva essere più piena e in quel momento ho detto alla Madonna è questo che mi hai preparato se è questo non mi permettere di passarle accanto senza accorgermi e sono andata a trovare le focolarine lì ho trovato una ragazza che mi ha raccontato la storia del morivento i tempi di guerra la vita del Vangelo e per me è stato volendo pensarlo come un'immagine come vedere la foto di una persona conosciuta io in quello che lei diceva vedevo la vita di quei ragazzi che mi avevano testimoniato questa vita durante quei pochi giorni in cui li avevo frequentati e conosciuti per cui non potevo dire non è vero non è possibile l'avevo vista vissuta e allora l'unica cosa che mi è venuto spontaneo dire è stato cosa devo fare per essere come voi mi date una tessera un distintivo devo pagare qualche cosa una quota e questa ragazza mi ha risposto no perché la nostra non è un'organizzazione la nostra è una vita quindi se tu vivi quello che noi viviamo tu sei una di noi se tu non vivi puoi avere cento tessere cento distintivi ma Gesù non ti riconosce come una di noi e per me questa è stata la spiegazione più bella e più profonda di cosa è la libertà ma la libertà dei figli di Dio cioè ero io che sceglievo di vivere quella vita e che la sceglievo in quel momento e che potevo non sceglierla il momento dopo ma potevo anche sceglierla il momento dopo e momento per momento per tutta la mia vita e da quel momento io ho scelto questa vita anche senza sapere che poi dopo sarei entrati in focolare questo non era quello importante l'importante era scegliere questo modo questo stile di città Certamente nella mesa di una presidente deve arrivare molti problemi difficoltà preoccupazioni come è che você vive questa realtà come è il tuo metodo di lavoro in relazione a queste situazioni che succedono certamente arrivano tante notizie belle tante notizie meno belle tanti problemi da risolvere ecco quello che io sento innanzitutto le accolgo queste cose come quella croce che Dio dice che ogni giorno bisogna prendere quindi anche per me le accolgo così e cerco di amare anche attraverso queste lettere o queste notizie quelle persone che stanno soffrendo in quel momento poi sento che non devo risolvere io da sola le cose e per questo mi rivolgo ai miei più diretti collaboratori il movimento ha al suo centro un gruppo di una quarantina di persone che insieme con me governano l'opera quindi con loro noi ci troviamo una volta alla settimana e vediamo appunto tutti questi problemi insieme e ognuno porta il suo contributo sia secondo la competenza che ha sia secondo il compito che gli viene affidato e in questo insieme cerchiamo di risolvere le cose nel modo migliore devo dire che non poche volte mi rendo conto che Dio interviene ma interviene proprio su questo sforzo e questo desiderio di trovare insieme la luce per risolvere le cose Al suo lado você tem un co-presidente Giancarlo Faletti come è questa esperienza della presidenza compartigliata potrei contare un po' questa esperienza Sì Chiara ha sempre pensato che alla testa dell'opera ci fosse una donna e questo evidentemente era un accentuare se vogliamo il carattere mariano del movimento dei focolari quindi come dire che una donna presidente dimostra anche ha una sua particolarità logicamente sentiva anche che ci vuole una persona che rappresenti l'unità dell'opera che quindi in una opera che vuole testimoniare la possibilità di arrivare a che tutti siano uno desiderato di Gesù ci vuole una persona che rappresenti questa unità in modo forte però sentiva anche che anche questa persona questa presidente che sarebbe stata dopo di lei non poteva governare l'opera da sola proprio perché il principio del governo dell'opera è questa parola di Gesù dove due o più sono uniti nel mio nome io sono in mezzo a loro quindi ci vogliono due o più perché ci sia Gesù in mezzo e perché a governare l'opera non sia nell'uno o nell'altro ma sia Gesù in mezzo quindi il compito diciamo della presidente è garantire e testimoniare l'unità dell'opera il compito del co-presidente è permettere questa presenza di Gesù in mezzo dal primo momento cioè dal primo anello che c'è in quest'opera quindi fare alla presidente garantire alla presidente quella unità che permette poi di prendere le decisioni insieme questo è una visione particolare che la chiesa ha provato per cui ci sarà sempre anche nel futuro perché è stato stabilito statutariamente la presidente femminile una presidente donna e accanto alla presidente donna un co-presidente che per volontà di chiara è un sacerdote anche perché garantisce sia per un disegno particolare che ha messo a canta chiara fin dall'inizio un sacerdote no altro senario De vez em quando vocês escutam um pouquinho o som dos avisos aqui do aeroporto. Nós estamos com Maria Maús Vox, presidente do Movimento dos Focolares, que está em viagem pelo Brasil. No primeiro bloco eu dizia de a gente conversar um pouquinho sobre o papel da mulher na igreja. No Movimento dos Focolares é sempre daquilo que eu observei no estatuto do movimento, será sempre uma mulher a presidir o movimento e nem sempre na igreja a mulher tem um local privilegiado. Tantos reclamos, existem tantos protestos em relação a isso. Como você vê o papel da mulher na igreja e qual tem sido a contribuição do Movimento dos Focolares nesse sentido? A mim parece que o papel da mulher na igreja começou com o papel da Maria. Então, começou com Maria entre os Apóstolos na primeira chiesa, que é a primeira comunidade de Jerusalém. É verdade que depois, no percorrimento da história da chiesa, nós vimos sempre uma predominância, uma prevalência do sesso masculino, sobretudo nos ruos de governo, sobretudo, também por exclusividade do ministro sacerdotado aos homens e que era praticamente interdita para as donas, e praticamente interdita para as donas, e que isso fez assim que os sacerdotes, em um certo sentido, se identificassem particularmente com a jerarquia da chiesa, e que a mulher fosse considerada, em certo modo, uma presença menor, menos importante na chiesa. Credo que tenha sido uma evolução nesse sentido, mas acredito que essa evolução não foi apenas na chiesa, mas foi na humanidade, foi na sociedade. As mulheres têm, pelo menos, conquistado dois ruos importantes. Dicemos, por que esses ruos importantes, em alguns contextos e em algumas culturas, eram já evidentes, mas na cultura occidental, como se fosse como se fosse uma mulher, não só na chiesa, mas também na sociedade. E ainda agora se vê que não é do tudo pari o ruo da dona da um homem, não falo de ruo no sentido de compito, porque os compito podem e devem ser diversos, porque o homem e a mulher são diversos. Deus criou o homem a sua imagem, mas ele criou o homem e a mulher, o que significa que ele queria criar duas criaturas que fossem diversas. Ele não criou uma única única, mas criou duas criaturas diversas, mas ele criou em essa diversidade porque fossem complementares l'una à outra e que, por que na diversidade das funções, na diversidade dos ruos, testemunha a filiolância de um homem da parte de Deus. Então, com a mesma dignidade, exatamente com a mesma dignidade, a um homem e a mulher, pur na diferença dos ruos. Então, me parece que isso, pian piano, está emergendo. Está emergendo na política, está emergendo na sociedade. Mai como em este período assistimos na política, à emergência de figure importantes, que prendam presidência de Estados e de países importantes. Enquanto, em Brasile, em Brasile é um exemplo, por exemplo. Então, c'est esta emergência. Piano piano, na chiesa, está succedendo esta coisa. Certamente, eu penso que a presença da dona na chiesa deve crescer. Deve crescer, soprattutto, nel poter testimoniare o seu carisma especifico, que é o de demonstrar que o amor é o mais importante do governo. Que não se pode governar sem o amor, mas que o amor é o mais importante do governo. Então, o fato de que a dona não possa ser sacerdotica, que, em um certo sentido, não poderá mais ter aquele ruolo de governo que é considerado o ruolo da gerarchia, permite à dona de testemunhar que a gerarchia não é a coisa mais importante, que o poder não é a coisa mais importante, mas que a coisa mais importante é a testemunha do amor. Não só, mas a complementariedade entre homem e mulher permite, realmente, à chiesa, ser aquele mistério de comunidade, aquela realidade de unidade que Jesus deseou criar, constituindo os apóstolos com Maria, no início da chiesa. Não me parece que posso dizer isso, não sei. Agora, a testemunha do movimento. No movimento, esta figura feminina se instituiu... Porque no movimento existem sacerdotes, existem leigos, jovens, mas também existem sacerdotes religiosos, religiosos, bispos. Como é essa, concretamente, na vida do movimento nesse sentido? Naturalmente, ci sono varie branche, vari settori nel movimento, como ela está dizendo, em este momento, e também, me parece que em todos esses setores, tem uma certa organização interna, por que são os formadores que sejam a aquela mesma branca, a aquele mesmo setor. Mas todos esses sejam parte de uma única obra, de uma única família de Chiara, então todos unidos sob a mesma presidência. Então, em um certo sentido, quem faz parte da obra é ligado direitamente a essa presidência feminina, mesmo que seja um sacerdote, mesmo que seja um vescovo. Não tem importância, por que é um legame que vai ao diá da sua função. Então, não é que o presidente da obra de Maria tenha um poder sobre o vescovo. O vescovo terá o seu poder de ministério, o seu poder episcopal da esercitada, mas, espiritualmente, se lega e recebe alimento da espiritualidade do movimento, ao cabo do qual há um presidente. Vamos falar do Brasil. Você está fazendo uma grande viagem ao Brasil. Teve a primeira etapa em Recife, agora terminou essa segunda etapa aqui no Pará, na Amazônia. Quais são as tuas impressões desta viagem? Até agora. É a primeira vez que entro em este grande país. E eu sou contenta de ter começado com os estados do norte, que geralmente são considerados estados menos ricos, menos evoluídos, menos importantes dos estados do sul. E eu sou contenta porque, também isso me parece que testemunha que Deus valoriza as coisas mais pequenas, as coisas mais simples, as coisas mais humildes. E, realmente, estou escoprendo estas riquezas em esta parte do Brasil. Intanto, uma riqueza de história que eu não conhecia. Então, riqueza de história, riqueza de tradição, riqueza de cultura, riqueza de cultura, é bellíssima. E, depois, a riqueza do seu povo. Um povo jovem, um povo entusiasta e, sobretudo, um povo concreto. A mim tem muita impressão a concreta das experiências que foram foram contadas em esses dias da pessoas do movimento, empregadas em diversos frontos da vida social, política, jurídica, religiosa, eclesial, mas todas experiências que foram partidas do prender em esame um bisogno, do desiderio de responder a aquele bisogno e do farlo concretamente, não só de projetar, não só de pensar que coisas se podem fazer, mas de rimboccar-se as manicas e meter-se subito à obra. Questa me é sembrata uma riqueza extraordinária que denota não só a capacidade de essas pessoas, mas também a giovineza, em um certo sentido, a força, a energia das pessoas brasileiras que saam que saam dar-se completamente por aquilo que pensam giusto, então, sem mezzo-missura, direi, mas isso me é piaciuto tantíssimo. Poi, realmente, estou escoprendo também as belezas de este país, as belezas naturais, as belezas culturais, as belezas artistas, que, por exemplo, aqui a Belém, não sapevo niente, se fala de Amazônia, se sente nominare a Amazônia, mas eu não conheço os populares da Amazônia, não conheço a riqueza culturale da Amazônia, falava também aos brasileiros que, se vemos essas danças fora deste posto, as consideram como um aspecto folclorístico de um país, como aqueles que podem ser também de um outro dano. Aqui, se sente que é uma dança, é um canto, é uma devoção popular, como a precessão da Vergine de Nazaré, diventa espressione de uma cultura antiga, de uma cultura que se é formada através do encontro entre popos diversos, de uma cultura que é sabido valorizar tantas coisas que, talvez, nós não somos mais capazes de descobrir, e, então, de uma cultura extraordinariamente rica, da qual, eu acho, que o Brasil pode ser orgulhoso, mas deve ser também disposto a donar fora. Então, eu acho que quanto mais cada país, cada país, cada país, cada país, cada país, se abre aos estados vicinos e aos estados menos vicinos, tanto mais o Brasil troverá essa força de coesión e essa riqueza de visión que pode ser, que pode construir uma realidade de um estado bellíssimo e que pode ser um exemplo para outros países. O Brasil é formado por um encontro de povos, né? O povo indígena, africano, europeu. Como é que você acha que a contribuição do Brasil, também, nesse sentido, para a comunidade dos povos? Já que, você fala da espiritualidade do movimento desfocolare no sentido da comunhão, da participação, da unidade e aqui existe, já naturalmente, esse encontro de vários povos. Como é que você vê essa contribuição também para a sociedade mundial? Eu acredito que o Brasil possa ser um modelo de esta comunhão, de esta unidade em que um estado não sottomete o outro. Nesse estado cerca de superar o outro, mas ognuno cerca de ser bello, grande, para ser um dono para o outro. Isso me parece que é a riqueza de Deus, porque é a quanto Deus distribuiu os seus donos neste país com grande largheza e não pode ser que o feito só para beneficiar este país, mas seguramente o feito para testificar aos outros que é possível, que este encontro fra copos é possível. E, em que neste momento em que parecem prevalecer muitas vezes o nacionalismo parecem prevalecer as tensões a separar-se pianto que a unir-se por motivos economicos, políticos, socials, por motivos mais diversos. Proprio neste momento me sembra que é um exemplo como o Brasil, onde este encontro de população é particularmente vivo, é particularmente riuscito, pode ser um grande ajudo, pode ser uma grande espinta para a unidade do mundo. Você falou em alguns momentos nesta viagem que o Brasil é uma pergunta um pouco assim provocativa, é um pouco adormecida, um gigante um pouco adormecida. Quando você usa essa expressão, você quer falar do aspecto social, político, econômico, da vida do movimento, o que é que você diria, queria dizer ou quer dizer com essas palavras? Não posso falar de tudo porque não sou al corrente de todos os aspectos, então me referiria piuttosto à vida do movimento, porque o movimento teve uma grande espansão no Brasil no primeiro momento, o movimento chegou nos anos 60 no Brasil, partindo dos estados do norte, mas se é esteso bem presto em todo o Brasil e deu muitos frutos, muitas comunidades muito vive, muito empenhadas, muitas voções ao movimento, tais jovens e tais jovens que dão dão a sua vida para o movimento partindo e andando em outros estados a testemunhar essa sua adesão totalitária, então sento que o movimento teve um grande successo no Brasil, sento que em este momento se sente, forse porque é passado o tempo que há foram tantas vicissitudes também na história das pessoas que fizeram parte do movimento sento que sente um pouco de uma estancheza eu diria que é uma estancheza fisiológica, é uma estancheza de crescita, é uma estancheza que requer um novo slancio e em este sentido eu digo que me sembra um gigante porque sento que tem uma potencialidade que se é manifestada fino a este momento e que seguramente pode manifestar-se ancora adormentado porque sento que, apunto, por isso nos falta um novo slancio mas eu vi também este novo slancio eu vi nos jovens brasileiros eu vi no desiderio de dar a vida por qualquer coisa de grande de empenhar-se no sério então penso que era soltanto a minha força é uma provocação para sonar o campanil da larga você falou dos jovens Emma qual é a contribuição existe hoje na humanidade essa necessidade de transformação no mundo de um mundo mais solidário mais fraterno e muitas vezes esses elementos nós encontramos na juventude nem sempre eles conseguem expressar das melhores formas vamos dizer mas existem nos jovens como é que você vê o papel dos jovens hoje no hoje da humanidade no hoje da realidade brasileira mas também mundial o papel dos jovens para essa transformação sociopolítica econômica mas também espiritual importantíssimo eu penso que os jovens são realmente claro a nossa fundatriz disse que a segunda geração é o ideal é qualquer coisa a qual tendemos continuamente e pela qual damos a vida os jovens são o ideal são qualquer coisa da raggiungir no mesmo tempo os jovens guardam os adultos como cercando negli adultos que algo que elas esperam de raggiungir e então logicamente também nesse sentido no movimento dos focolários deve vir in evidencia l'unidade fra as generações não tanto uma generação giovane que soppianta a generação adulta que recebe da generação adulta um mandato uma transmissão de um algo valido e a porta avanços e a porta avanços avanços que a porta mais avanços do que da generação precedente eu vejo o rol dos jovens muito importante e vejo que, por exemplo, tante volte é difícil riuscire a ser vicino a loro sem querer manipular e isso me parece que os jovens não acreditam por isso eu penso que a inteligência da primeira generação não só no Brasil mas no mundo inteiro deve ser que de ver os jovens como ideal então de deixá-los iluminarem dão suas ideias dão as aspirações e cercando de acompanhar nela loro crescita porque seguramente possam construir um mundo melhor do nosso e não devemos meravigliar porque tudo é em crescita no universo então é claro que aqueles que vengam depois de nós devrão ir mais avante de nós Outra coisa o movimento completou agora a gente está completando 70 anos de caminhada e após 6 anos da morte da fundadora Chiara Lubick se abre o processo de beatificação o que isso representa o que é que um evento como esse representa não só para o movimento mas para a história da igreja para a história das várias realidades dos novos movimentos das novas comunidades que surgiram após o concílio Vaticano II a me sembra que é um dono de Deus para a chiesa nós presentando a domanda à chiesa de valutar a personalidade espiritual e humana de Chiara Lubick de dichiararne l'eroicidade de virtude e la santidade em definitiva nós temos sentido em um certo senso quase de perdere Chiara como a fundadora do movimento mas para dar dono à chiesa porque a chiesa podesse apresentar à humanidade como um modelo da seguire e este modelo de Chiara é foi o modelo de apresentar uma santidade possível uma santidade não fatta de estasi de mirac de eventos extraordinários mas uma santidade fatta construída dia por dia para fazer a voluntade de Dio e soprattutto uma santidade de ensino uma santidade de povo uma santidade colletiva então nós pensamos que pode ser um novo modelo de santidade para o novo homem de hoje para o homem que não é mais capaz de encontrar Dio da solo porque Dio não o não não o 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 e in un popolo então essa dimensione colletiva e isso credo que pode ser a santidade do post concilio da santidade do moderno e esperamos que se possa realmente presentar este modelo subito dall'inizio disse que isso pode apresentar se corrisponderá a uma realidade que Chiar voleva que fosse esta santidade colletiva Chiar pode ser dichiarada l emblema la punta máxima de esta santidade colletiva se esta santidade é vissuta dalla sua família então é um empenho para todos nós de ser mais empenados nesta santidade de popolo porque Chiar possa ser reconhecida e presentada como tal ao mundo inteiro não só na chiesa catoria mas ao mundo outro aspecto interessante que vem muito em evidencia no movimento é a questão do diálogo que é um tema muito atual a dificuldade de diálogo e no movimento existe essas várias realidades do diálogo vamos dizer assim o diálogo dentro da igreja católica o diálogo ecumênico o diálogo entre as religiões o diálogo com pessoas que não tem um referencial religioso como é que você vê a importância desse diálogo na sociedade na humanidade de hoje é importantíssimo mas importantíssimo porque não é um programado é um dialogo que diventa estilo de vida no movimento então não é que Tiara quer quer encontrar pessoas de outras fedes ou de outras chiese ou religiões Tiara quer encontrado pessoas encontrado fratele a qualunque chiesa a qualunque religião a parte de essere e con esses fratele estabilito um rapporto de amor escambievole uma corrente de amore então esta corrente de amore é o diálogo porque o diálogo não é um metter-se a tavolino a discutir qualquer coisa para encontrar uma solução mas é reconhecer-se filho de Dio da uma parte e da outra reconhecer-se fratele e ofrir-se reciprocamente que os donos que o uno recebe-se da Dio e nesse dialogo o guno scopre a riqueza degli altri e insieme scopriamo quantos donos Dio ha fatto à tem sido também uma contribuição dos diálogos também nas várias culturas nesse sentido de ajudar porque hoje como você dizia no início da entrevista os nacionalismos têm vindo em evidência dificuldade de posições políticas diferentes e esse diálogo muitas vezes se torna contrastante e não existe então a contribuição do movimento também tem sido nesse sentido certamente porque uma das a frase tipica que Chiara ci ha dito era farsi uno cioè metterse di fronte all'altro cercando di spostar le propria comprensione delle cose per accogliere completamente l'altro con le suoi idee allora in questo senso è possibile l'incontro anche fra persone molto diverse perché ci si accoglie profondamente ci si fa uno Chiara diceva bisogna entrare nella pelle dell'altro entrare nella religione dell'altro scoprire quello che l'altro è scoprire la religione dell'altro come l'altro la vede non come noi la vediamo allora questo vale per le religioni ma vale anche nel campo della pace sociale della pace fra le classi sociali della pace fra popoli diversi perché se veramente ognuno cerca di scoprire nell'altro tutto il bene che c'è si arriva a un certo punto a noi falamos no inizio das preocupazioni dos problemas che possa existire na mesa di presidente o que dà alegria dà consolo dà conforto a presidente nas realidades atuais oggi da alegria no porque nós falamos que o presidente tem muitas preocupações mas também tem muito consolo quais são as tuas alegrias a minha alegria é trovar as pessoas que vivam esse espírito e trovar em todas as pessoas um grande amor para mim então cada vez que eu che vejo que me amam que me amam amam que porto esta realidade que construita na terra insieme con nós eu sento da un lado porque proprio vogliono bem a me e da un outro lato sento una grande gioia e una grande gratitudine porque significa que estes legais de amor existen e que o mundo pode ser um paradiso de amor vissuto entre uomens e anche se lo experimento su piccola scala porque magari saranno 2.000 persone di front a miliardi de uomens sulla terra pero digo é qualcosa de válido é qualcosa de bueno que construímos insieme e me sembra de ser gratificada da questa bacana quais são as perspectivas que você vê depois da tua passagem pelo Brasil também para a vida da igreja para a vida do movimento depois dessa tua passage de um mês pelas terras brasileiras eu penso que será sicuramente um salto para o Brasil e também para o movimento porque há uma graça de Dio em todas as coisas que cercamos de fazer então há graça de Dio neste momento para Brasil e vejo quanto é seguido este viagio do mundo inteiro me arrivano lettre telefonate mail SMS do mundo intero que partecipano do que está sucedendo no Brasil que sentono importanza da vida sociale do Brasil como exemplo para outros países que se vivono tante situações difíceis do Brasil me sembra la cosa mais é partecipare de esta vida do Brasil dico não so abbiamo partecipado in un certo senso forzatamente delle dimostrazioni que se stanno avendo in questi giorni su strada porque siamo stati bloccati siamo stati bloccati nelle nostre possibilità di movimento pero esta non é una dificultad é un vivere insieme agli altri que me sembra importante me sembra bello mi sembra que anche questo costruisce questo rapporto con il popolo brasiliano que vive di queste cose quindi il fatto di poter vivere e di poter parlarne anche fuori di poter portare questa vita anche fuori sicuramente contribuisce a quel disegno di unità planetaria che io vuole costruire che sicuramente era anche il sogno di di anche mio e nostro bacana ultima pergunta primeiro queria agradecer por esse tempo qui entre noi che certamente vai trazer tantos frutos para quem está nos acompanhando que mensagem nós como dizemos no inicio toda Amazônia está nos acompanhando que mensagem você daria fruto também dessa experiência desses dias aqui de conhecer as várias realidades a cultura o povo o que que você desejaria e proporia para o povo amazonida para toda a Amazônia que nos acompanha agora de non haver paura de sentirse in minorità non sentirse mai in minorità ma de sentir se depositario di doni di di da dover trasmetter agli altri e quindi di avere anche coraggio di far valere la propria cultura di tirare fuori le proprie tradizioni di trovare il modo di far sviluppare la propria lingua tutto quello che è proprio perché sia un dono per gli altri mi sembra questo come messaggio e poi un messaggio di gratitudine perché veramente sento che anche solamente il passare da queste terre mi ha offerto questa possibilità di una conoscenza più grande quindi ringrazio ringrazio l'amazzonia viva l'amazzonia valeo a pena ter vinto na Amazonia valeo a pena ter colocato perché il brasil è grande tantos estados você escolheu la Amazonia o Parà sono molto felice di essere venuta a Fè veramente sono molto felice questa pioggia amazzonica speriamo che sia una pioggia di grazia di dia talvez as persone che stanno accompagnando querem sapere se você ainda ti ha una etapa nuova ainda no Brasil passou pelo nordeste passou pelo nord e ora vai para o sul poderia dire un pochino della programazione nel sud del paese nel sud del paese allora in questo momento parto per San Paolo dove vicino a San Paolo a Vargin Grandi Pauristi abbiamo una cittadella del movimento dove praticamente farò punto di riferimento in questi prossimi 15 giorni però da lì mi recherò ad Aparecida per salutare la Vergine di Aparecida come qui ho visitato il santuario della Vergine di Nazaré e incontrerò alcuni dei Vescovi del Brasile che faranno proprio in questi giorni uno loro incontro lì nella cittadella nella Mariapoli e Gineta nella nostra cittadella nel sud del Brasile saranno una ventina di Vescovi che si incontrano e che vogliono vedere insieme l'apporto che il movimento può dare alla Chiesa del Brasile e il loro appoggio a questo movimento per l'avvenire della Chiesa in Brasile poi vedrò anche i responsabili di alcune delle opere sociali non solo del Brasile ma anche dei paesi di tutto in Latino America che hanno costituito questa rete di azioni sociali che prende sempre più il valore veramente di una rete cioè di tanti nodi che fanno sì che queste azioni sociali non siano episodi isolati ma siano parte di un progetto più ampio e poi incontrerò ancora lì le persone del movimento incontrerò anche alcuni politici che verranno per un incontro per capire per aiutarsi a capire come l'ideale dell'unità può alimentare anche l'azione politica in Brasile e negli altri paesi e anche un incontro per economisti perché qui in Brasile è nata in Chiara l'idea di una economia di comunione quindi di un'economia fatta per aiutare tutti a diventare figli degni figli di Dio quindi ad avere il necessario e quindi anche imprese che mettano a disposizione nella comunione i frutti del loro lavoro per aiutare questa uguaglianza sociale quindi ho vari appuntamenti tutti abbastanza importanti e abbastanza intensi così tutto il povo dell'Amazonia che ci accompagna continuerà accompagnando la tua viaggio Emma Uso molto grazie per l'alegria tenla qui junto ho certeza che tutti che ci accompagnano per la TV Nazaré gostarono demais deixo una palavra final che si dirige grazie io vorrei salutarvi e ringraziarvi e vorrei veramente dirvi che sono contenta di pensare che il popolo amazonico accompagna una italiana una straniera in questo viaggio alla scoperta del Brasile grazie terminando il nostro programma oggi conversiamo con Maria Emma Usoce a gente si incontra nella prossima opportunità até lá